E aí, tua boa, voltei! E olha quem tá aqui comigo, a tão pedida bead bag redonda. Recadinhos! A quantidade de materiais utilizados fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui no canal tem uma playlist completa só de bead bag. Quando eu falo completa, é completa mesmo. Eu tiro todas as suas dúvidas e eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Eu acho que com esse tutorial eu mereço seu like, seu comentário, que você venha fazer parte da nossa turma se inscrevendo nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no Instagram. Se você aprendeu e fez esse modelo de bolsa, posta, me marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Pra fazer esse modelo, eu vou utilizar o quadradinho 8mm na Coamba. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. E vou utilizar também o nailo 50mm. Começo cortando um pedaço de nailo bem generoso. Esse meu tem de 2,5m a 3m. Em uma das pontas, eu vou começar colocando 5 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei aqui, ó, 5 quadradinhos no meu fio da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou utilizar um para cruzar. Passo meu fio da esquerda por dentro do furinho da pedraria para o lado direito. Passo meu fio da direita por dentro do furinho da pedraria para o lado esquerdo. Cruzei um quadradinho. Vou juntar as pontas e vou puxar até o final. Aqui no final, ó, formamos uma florzinha com 6 quadradinhos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar para a ponta do meu fio. Vou vir para o fio da esquerda e vou colocar 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos no fio da esquerda e agora eu vou cruzar mais um. Meu fio da esquerda passa para o lado direito, fio da direita passa para o lado esquerdo. Junto as pontinhas, puxo até o final. Aqui no final, ó, vai ficar assim. Se formou uma florzinha aqui em cima com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Tá vendo? Agora, observe o meu fio que está aqui embaixo, ó. Ele vai passar por dentro dessa pedraria que está na lateral. Então, vou vir para a ponta dele. E vou passar por dentro dessa pedraria que está aqui do ladinho do fio. Então, passo, ó, de um lado para o outro e puxo. Agora, ó, nós temos 2 quadradinhos para a nossa florzinha. Vocês estão observando que cada florzinha precisa de 6 quadradinhos? Então, aqui, ó, nós temos 2 e vamos precisar de mais 4. Só que vamos colocar 3 no fio da esquerda. Então, 3 quadradinhos no fio da esquerda. 1, 2, 3. Com mais 2 que já tem aqui, 5. Agora, eu vou pegar mais um, o sexto, e vou cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Aqui embaixo, se forma mais uma florzinha. Tá vendo? Aqui, com 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir o processo. O fio que está aqui embaixo, ó, vai passar nesse quadradinho que está bem ao lado dele. Vou vir para a ponta. E vou passar o meu fio no quadradinho aqui do lado. Passei, vou puxar e vou repetir o mesmo processo. Ó, aqui a minha florzinha tem 2 quadradinhos e eu preciso de 6. Então, aqui no meu fio da esquerda, eu vou colocar 3 quadradinhos. 1, 2, 3. 3 quadradinhos no fio da esquerda, mais 2 quadradinhos que já está aqui embaixo na nossa florzinha. 5. Agora, o sexto, eu vou cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. E vou puxar até o final. Aqui no final, ó, se forma mais uma florzinha. Deixa eu ajeitar. Aqui, ó, se formou mais uma florzinha. O meu fio da direita, que está aqui embaixo, ó, vai passar por dentro desse quadradinho na lateral. Então, ó, passo de um lado para o outro. Essa trama não é difícil. Só tem que ir prestando atenção. Então, ó, a gente está utilizando os quadradinhos da primeira florzinha que a gente fez. Agora, os nossos fios, ó, estão saindo por dentro de 2 quadradinhos. Então, eu repito o processo. São 3 quadradinhos no fio da esquerda. 1, 2, 3. E pego mais um para cruzar. Vou puxar. E eu formo mais uma florzinha aqui embaixo. Fio da direita, passo no quadradinho da lateral. Passo aqui, ó, de um lado para o outro. Puxo. E repito o processo. 3 quadradinhos no fio da esquerda. Então, 1, 2, 3. E utilizo mais um para cruzar o meu fio. Passo de um lado para o outro. E puxo. E puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Chegamos na última. E temos que emendar com essa. Então, o meu fio da direita que está aqui embaixo. Vai passar por dentro desse quadradinho lateral. E desse quadradinho aqui de cima. Dessa florzinha. Então, ó, passo aqui embaixo, no quadradinho de baixo. E passo também nesse quadradinho lateral. Vou puxar. E agora, ó, vamos observar. Para cada florzinha, precisamos de 6 quadradinhos. Aqui, nós já temos 3, ó. O nosso fio está saindo por dentro dessas 3 pedrarias. 1, 2, 3. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar 2 quadradinhos. 1, 2. 2, mais 3, 5. E o sexto, para completar a nossa florzinha, eu vou cruzar os fios. Puxo. E vai ficar assim, ó. Fizemos a base da nossa manta. 1 florzinha no meio e 1, 2, 3, 4, 5, 6 florzinhas ao redor. Lembrando que para essas primeiras florzinhas, utilizamos 6 quadradinhos. Nessa segunda volta, você tem que prestar bastante atenção para não errar. Então, o que acontece, ó. O meu nalho está saindo desse quadradinho, ó. Vou afrouxar, tá vendo? E vou puxar. Está saindo desse quadradinho. O meu fio da direita, eu vou passar nesse quadradinho da lateral. Então, ó. Passo aqui de um lado. Para o outro. E vou puxar. Com isso, ó. Eu tenho 2 quadradinhos aqui no meu fio. E eu vou precisar de 6. Vou colocar, vou vir aqui para a ponta do meu fio. E vou colocar 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Coloquei 3 quadradinhos no fio da esquerda. E agora, eu vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma uma florzinha com 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preste atenção agora, tá? O meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo. Ele vai passar por dentro desse quadradinho que está aqui no topo. Então, ó. Eu venho. E passo com o meu fio por dentro do quadradinho que está no topo. E bem na lateral do fio, ó. Tá vendo? O fio está saindo desse quadradinho. Eu passo no quadradinho ao lado. Quando eu passo o meu fio no quadradinho do topo, a quantidade de quadradinhos vai mudar. Eu fiz a minha primeira florzinha com 6 quadradinhos. Essa segunda vai ter apenas 5. Então, aqui, ó. Eu já tenho 2 quadradinhos. 1, 2. Eu vou vir para o meu fio da esquerda. Vou colocar 2 quadradinhos. 1, 2. 2 mais 2, 4. O quinto eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui, ó. Formei uma florzinha com 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Deu para entender? Primeira florzinha, 6 quadradinhos. Passei por dentro do quadradinho lateral. Segunda florzinha, 5 quadradinhos. Vou pegar o meu fio da direita, que tá, ó. Saindo desse quadradinho aqui na lateral. E eu vou passar por dentro desses 2 quadradinhos aqui, ó. Ao lado. Então, venho. Pego a ponta do meu fio da direita. Passo por dentro do quadradinho lateral. E passo também por dentro desse outro quadradinho, que tá subindo aqui ao lado. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Agora, a minha trama, o meu fio está passando por dentro de 3 quadradinhos. Nessa terceira florzinha, eu vou voltar a fazer uma florzinha com 6 quadradinhos, tá? Primeira florzinha, 6 quadradinhos. Segunda florzinha, 5 quadradinhos. Terceira florzinha, 6 quadradinhos. Como aqui eu tenho 3, no meu fio da esquerda, eu vou colocar 2 quadradinhos. Tá aqui. 1, 2. E o sexto eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui embaixo, ó, se forma mais uma florzinha com 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos intercalar essa florzinha de 6 quadradinhos e voltar a fazer a florzinha com 5 quadradinhos. Então, o meu fio da direita tá saindo, ó, bem nessa pedraria, aqui embaixo. E eu vou passar por dentro do quadradinho lateral. Então, vou passar aqui do lado. E um lado para o outro. E vou puxar. Então, ó, aqui eu tenho 2 quadradinhos e eu preciso de 5. Então, no meu fio da direita, eu coloco 2 quadradinhos. 1, 2. E o terceiro eu vou cruzar. Aqui no caso é o quinto. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, aqui se forma mais uma florzinha com 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O meu fio da direita, que tá saindo aqui embaixo, vai passar por dentro desses 2 quadradinhos que estão na lateral. Então, ó, passo por dentro de um. Então, ó, o macetezinho, tá? Quando a gente passar por dentro de 2 quadradinhos, você sabe que a florzinha tem que ser com 6 quadradinhos. E quando a gente passar por dentro apenas de um, a nossa florzinha tem 5 quadradinhos. Então, vou passar aqui na lateral também. Vou puxar e dar uma apertadinha aqui na minha trama. Pronto. Agora, o meu fio está saindo, ó, por dentro de 3 quadradinhos. E eu preciso de 6 nessa volta. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar 2 quadradinhos. 2 mais 3, 5. E o sexto eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Aqui embaixo. Dessa vez, foi com 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A próxima é com 5. Isso mesmo, com 5. Então, meu fio está saindo aqui embaixo. E eu vou passar por dentro desse quadradinho lateral. Então, ó, passo por dentro dele. Pera aí. Puxo. Aqui, eu tenho 2 quadradinhos e eu preciso de 5. No meu fio da esquerda, eu vou colocar 2 quadradinhos. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha com 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar o meu fio da direita, que está aqui embaixo, por dentro desses 2 quadradinhos aqui na lateral. Então, ó, passo por dentro. A gente tem que vir sempre apertando a trama, tá? Então, passo por dentro do primeiro. E depois do segundo. Vou puxar. Quando eu passo por dentro de 2 quadradinhos, a minha próxima florzinha tem 6 quadradinhos. Então, 1, 2, 3. No meu fio da esquerda, eu coloco 2. 1, 2. E utilizo mais um para cruzar. Vou puxar. E aqui, eu fiz mais uma florzinha com 6 quadradinhos. Meu fio da direita, que está aqui embaixo, passa por dentro desse quadradinho aqui de cima. Quando eu passo por dentro de apenas 1 quadradinho, a minha florzinha tem 5 quadradinhos. Então, aqui, ó, eu tô passando por dentro de 2. Meu fio da esquerda recebe 2 quadradinhos. 1, 2. E mais um para cruzar. Puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha de 5 quadradinhos. Vou passar o meu fio da direita, que está aqui embaixo, por dentro desses 2 quadradinhos, ó, aqui na lateral. Meu fio está saindo bem aqui, desse quadradinho. E eu passo por dentro dos 2 quadradinhos na lateral. 1, 2, peraí. Pronto, 2. Vou puxar meus fios. E vou apertar a minha trama. Aqui, eu tô passando por dentro de 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Então, a minha florzinha tem que ter 6 quadradinhos. 3, eu pego 2, coloco no fio da esquerda. E vou pegar mais um para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, formei mais uma florzinha com 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui embaixo. Quando eu passo por dentro só de 1, a minha próxima florzinha tem 5 quadradinhos. Aqui, eu tenho 2. No meu fio da direita, eu coloco mais 2. 1, 2. E utilizo mais um quadradinho para cruzar. Puxo. E vai ficar assim. Se formou mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro desses 2 quadradinhos laterais. 1, 2, 3. 1, 2, e puxo. Quando eu puxo, aqui, estou saindo por dentro de 3 quadradinhos. Então, no fio da esquerda, eu coloco 2. 2 quadradinhos no fio da esquerda e utilizo mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Como aqui eu fiz uma florzinha de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa última é de 5, mas o meu fio da direita vai passar por dentro dessa pedraria aqui embaixo e dessa pedraria lateral. Então, fio da direita passa aqui embaixo e passa aqui na lateral. Puxo. Puxo. E vai ficar assim, ó. Aqui, o meu fio está passando por dentro de 3 quadradinhos. 1, 2, 3. E eu preciso de 5. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha e fechamos a nossa trama, ó, deixando bem redondinha. Aprenderam o macete, o segredinho da segunda volta, florzinha com 6 quadradinhos, florzinha com 5. E assim, a gente vai intercalando até completar toda a circunferência. Na nossa próxima fileira, vamos mudar novamente a quantidade de quadradinhos. Agora, precisamos de 4 quadradinhos para cada florzinha. Aqui, ó, já temos um que o meu fio está saindo por dentro dele. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar 2 quadradinhos. 1, 2, contando com esse aqui, 3. E o quarto, eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo a primeira florzinha com 4 quadradinhos. Fio da direita vai passar sempre por dentro desses quadradinhos que estão aqui em volta da nossa circunferência. Então, o fio da direita está saindo bem aqui desse quadradinho, ó, da nossa florzinha. E ele vai passar por dentro desse quadradinho aqui embaixo. Então, passo o fio de um lado para o outro e puxo. A partir de agora, o meu quadradinho, minha florzinha no caso, vai ter 2 quadradinhos. Então, eu vou precisar de 1 quadradinho no fio da esquerda e 1 quadradinho para cruzar. Puxo e formo mais uma florzinha com 4 quadradinhos. Tá aqui, fio da direita passa no quadradinho lateral. Puxo. Agora, eu vou precisar de mais 2 quadradinhos. Aqui eu tenho 2. Vou colocar o 3º no meu fio da esquerda e o 4º eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha de 4. Fio da direita passa no quadradinho aqui embaixo. Puxo. Essa fileira não tem segredo nenhum. São repetições de florzinhas de 4 quadradinhos. Então, aqui tem 2. Coloco 1 quadradinho no fio da esquerda e mais 1 para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita passa no quadradinho que está no quadradinho que está na lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe 1 quadradinho e mais 1 para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Não tem segredo. O fio da direita passa no quadradinho de baixo. A gente coloca 1 quadradinho no fio da esquerda e cruza mais 1. Vim repetindo o processo, completando a circunferência com florzinhas de 4 quadradinhos. Cheguei ao final e voltei para finalizar com vocês. Aqui, eu já fiz a minha penúltima florzinha, no caso. Agora, para fazer a última, eu vou pegar o meu fio da direita que está aqui embaixo. Vou passar por dentro desse quadradinho aqui embaixo e por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui meu fio. Vou puxar e vai ficar assim, ó. Agora, os meus fios estão saindo de dentro de 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Para essa fileira, precisamos apenas de 4, de florzinhas de 4. Então, só falta 1 quadradinho. Eu vou pegar e vou cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Tá aqui, ó. Se fecha e já fizemos, já fechamos mais uma fileira da nossa trama. A próxima fileira, vamos precisar fazer florzinhas de 5 quadradinhos. Então, ó. Aqui já temos 1. No meu fio da esquerda, eu vou colocar 3. Então, 1, 2, 3. 3 quadradinhos. Mais 1 daqui de baixo. 4. E precisamos do quinto para fechar a nossa florzinha. Então, o quinto, eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo uma florzinha aqui em cima. Puxo. Arrumo a minha trama. O meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, eu passo por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Vou puxar. E vou colocar 2 quadradinhos no meu fio da esquerda. 1, 2. Com mais 2 aqui, 4. E o último, o quinto, eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho aqui embaixo. Aqui, eu tenho 2 quadradinhos. Coloco 2 quadradinhos no meu fio da esquerda. 2. E utilizo mais 1 para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar seu like e comentar. Puxei, vai ficar assim. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho aqui embaixo. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal. Meu fio da esquerda recebe 2 quadradinhos. 1. Deixa eu ajeitar aqui. 1. 2. E vou utilizar mais 1 para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho aqui embaixo. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Fio da esquerda recebe 2 quadradinhos. 1. 2. E mais 1 para cruzar. Puxo. Fiz mais 1 florzinha com 5 quadradinhos. Fio da direita, passa aqui embaixo, no quadradinho de baixo. Aqui, ó, temos 2 quadradinhos. Precisamos de 5. No fio da esquerda, eu coloco 2 quadradinhos. E vou utilizar mais 1 para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Já fiz mais 1 florzinha e vou repetir esse processo em volta de toda a circunferência, fazendo florzinhas com 5 quadradinhos. Vim repetindo todo o processo, meu fio está acabando e eu voltei para finalizar junto com vocês. Veja, ó, que os meus fios estão saindo aqui, desses 2 quadradinhos. Vou vir para o fio da esquerda e vou colocar os 2 quadradinhos que eu já vinha colocando. Pois eu preciso de 5, 2, 4 e o quinto eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Para arrematar, eu vou trazer os meus fios aqui para dentro. Eu não posso finalizar aqui porque eu ainda preciso dessa pedraria, eu preciso passar por dentro dela. Então, meu fio, ó, da direita que está aqui embaixo, vou passar nesse quadradinho aqui embaixo. E o meu fio da esquerda que está aqui em cima, eu vou contornar, ó, passando por dentro de todos esses quadradinhos. Até juntar uma pontinha com a outra aqui embaixo. Passei por dentro do segundo, passo por dentro do terceiro. E cheguei, ó, juntei aqui, ó, as duas pontinhas aqui embaixo. Agora, eu vou dar um nozinho. Vou puxar, apertar bem a minha trama. Então, dei o primeiro nó. E agora, vou dar o segundo bem apertado. Puxo. Dei o segundo nozinho. Vou pegar o meu fio, vou passar por dentro aqui de um quadradinho. Vou passar desse aqui do lado. Passo o meu fio por dentro do quadradinho aqui do lado. E agora, eu vou puxar para esconder esse meu nozinho, ó, que está aqui fora. Eu vou puxar para esconder dentro da pedraria. Então, eu puxo. E o meu nozinho entra, ó. Entrou para dentro desse quadradinho aqui na lateral, ó. Ele onde está aqui dentro. E agora, eu vou pegar os meus fios e vou passar por dentro desses quadradinhos laterais. Então, o que está embaixo, ó. Eu passo aqui embaixo. E vou passar nesse aqui do meio. Subiu. Fazer o mesmo processo com o fio que está aqui em cima. Então, eu passo aqui em cima. Sempre tente esconder o nosso nó, o nozinho, dentro do quadradinho, tá? Para ele ficar firme. Passei aqui do lado. E agora, eu vou cruzar os meus fios novamente nessa pedraria aqui do meio. Então, ó. Deixa eu ajeitar. Passei de um lado para o outro. Pronto. Agora, eu vou apertar. E posso vir e cortar o excesso de nalho. De um lado. E do outro. Para emendar, é bem simples. Já cortei um pedaço de nalho bem generoso. E eu vou passar o meu fio por dentro desse quadradinho aqui em pé. E esse quadradinho aqui deitado. Então, ó. Passo o fio aqui, ó. De cima para baixo. Por dentro desse quadradinho aqui em pé. Da última florzinha. E passo por dentro do quadradinho que está aqui deitado. Que é o quadradinho da nossa trama. Puxo e pronto, minha gente. A emenda já está feita. Aqui, a gente volta a repetir os processos. Como eu tenho duas pedrarias, dois quadradinhos e eu preciso de cinco. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. E eu vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Agora, eu junto as pontinhas. Que é para os fios, as pontas ficarem do mesmo tamanho. E eu puxo até o final. Venho arrumando aqui, ó. E pronto. A emenda já está feita. Já fizemos aqui a nossa florzinha. Aí, eu volto para a ponta do fio. Ó. Fio da direita. Passa por dentro do quadradinho aqui embaixo. Agora, temos dois quadradinhos. E o fio da esquerda, vou vir aqui para a ponta, recebe dois quadradinhos. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo. Cheguei ao final e voltei para finalizar junto com vocês. Veja que meu nalho está saindo, ó, desse quadradinho, dessa última florzinha. O meu fio da direita, que é o que está aqui embaixo, ele vai passar por dentro do quadradinho, ó. Que está aqui embaixo. E o quadradinho da florzinha lateral. Passo e puxo. Agora, ó, meu nalho está passando por dentro de três quadradinhos. E eu preciso de cinco para fazer minha florzinha. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Com isso, eu finalizo mais essa volta. Vai ficar assim. E a nossa trama vai mudar novamente. Agora, vão ser feitas florzinhas com seis quadradinhos. Então, ó, meu nalho já está saindo por dentro desse quadradinho. Pego o meu fio da direita e passo por dentro do quadradinho que está aqui na lateral. Na lateral da minha direita. Puxo. Tenho dois quadradinhos agora. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar três. Um. Dois. Três. Três. Mais dois que já temos aqui. Cinco. E o sexto, eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu faço a minha primeira florzinha com seis quadradinhos. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho que está aqui ao lado dele. E passo também por dentro desse quadradinho lateral. Passei por dentro de dois. Ajeitar aqui o nozinho que deu. Puxar. E vai ficar assim, ó. Temos três quadradinhos. Um, dois, três. Precisamos de seis. Então, aqui, ó. No meu fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha com seis quadradinhos. O meu fio da direita, que é o fio que está embaixo. Passa por dentro desse quadradinho aqui embaixo. Quadradinho lateral. E por dentro do segundo. Então, eu vou vir passando com o meu fio da direita por dentro de dois quadradinhos dessa trama que já está feita. Vou puxar. Com isso, eu vou ficar com três quadradinhos. E eu preciso de seis. Meu fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Dois. E eu pego mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, formo mais uma florzinha com seis quadradinhos. Dois. Quatro. Seis. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral aqui na direita. Um. E dois. Passa por dentro de dois quadradinhos. Puxo. Agora, minha trama, ó. Tem três quadradinhos. E eu preciso de seis. Fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E o último, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro dos dois quadradinhos aqui embaixo. Na lateral dele. Um. Dois. Puxo. E agora, eu completo a minha trama, a minha florzinha. Colocando dois quadradinhos no fio da esquerda. E colocando um quadradinho para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Já formei mais uma florzinha. O fio da direita passa por dentro dos dois quadradinhos aqui embaixo. Então, um. E agora, o segundo. Dois. Passei. Fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Com isso, formo mais uma florzinha. E eu vou continuar repetindo o processo em volta de toda a circunferência. Lembrando que o fio da direita passa por dentro dos dois últimos quadradinhos que estão aqui, ó. Na lateral dele. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. E voltei para finalizar junto com vocês. O meu ná, ele está saindo dentro desse quadradinho. O fio da direita vai passar por dentro, ó. Desses três quadradinhos aqui ao lado. Então, vou passar aqui por dentro do primeiro. Do segundo. E do terceiro. Passo e puxo. Agora, para finalizar essa nossa trama, a gente vinha fazendo florzinhas com seis quadradinhos. Aqui, nós temos um, dois, três, quatro. Então, vamos precisar de dois quadradinhos para finalizar. Então, eu coloco um quadradinho no fio da esquerda. E o outro, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Finalizo a nossa volta de florzinhas com seis quadradinhos. Agora, nossa próxima volta vai mudar mais uma vez. A partir de agora, vamos fazer florzinhas com quatro quadradinhos. Aqui, nós já temos um quadradinho. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. E puxo. Fiz a minha primeira florzinha com quatro quadradinhos. O fio da direita, que é o fio que fica aqui embaixo, passa por dentro desse quadradinho lateral. Puxo. O meu fio da esquerda, aqui, ó. Eu tenho dois quadradinhos. Então, o meu fio da esquerda vai receber um quadradinho. E o outro, eu vou cruzar. Já que eu preciso de quatro. Então, passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita, passo no quadradinho aqui embaixo. Puxo. O meu fio da esquerda, recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Puxo. Eu vou continuar repetindo esse processo em volta de toda a circunferência. Fio da direita, passo por dentro desse quadradinho aqui embaixo. O fio da esquerda, recebe um quadradinho. Cruza mais um. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Lembrando que essa pedraria, vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Fio da direita, passo no quadradinho aqui de baixo. Puxo. Fio da esquerda, recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Se está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Repetindo o fio da direita, passo por dentro do quadradinho aqui de baixo. Puxo. Fio da esquerda, recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Puxo. E é só continuar repetindo todo esse processo em volta de toda a circunferência. Vim repetindo todo o processo e voltei para finalizar junto com vocês. Meu nóis está saindo dentro desse quadradinho. Eu vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro desse quadradinho aqui embaixo. E vou passar por dentro desse quadradinho lateral. Vou puxar. Com isso, ó, minha trama vai ter três quadradinhos, minha florzinha. Agora, eu vou colocar um quadradinho e vou cruzar. Já que eu vinha fazendo florzinhas de quatro quadradinhos. Vou puxar. Quando eu puxo, a minha trama se fecha. Eu vou repetir esse processo duas vezes, que vai ser a parte da frente e a parte de trás da bolsa. A partir de agora, a gente vai começar a fazer a lateral. Então, a lateral vai ser o mesmo processo. Vai ser florzinhas de quatro quadradinhos. Então, aqui, ó, eu já tenho um, que o meu nóis está saindo de dentro. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. E vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. E eu vou colocando esse quadradinho em pézinho agora, ó. A gente vinha fazendo ele deitadinho. Agora, ele vai ficar assim. Em pézinho. Fio da direita, vai passar no próximo quadradinho. Aqui da frente. Puxo. Agora, minha florzinha tem dois quadradinhos. Um, dois. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Meu fio da direita, passo no próximo quadradinho. E eu vou fazendo com que as minhas florzinhas fiquem em pézinhas, ó. Tá vendo? Elas em pézinhas aqui. Então, vou colocar um quadradinho no fio da esquerda e um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Mais uma florzinha. O fio da direita passa por dentro do próximo quadradinho. Que fica bem aqui na nossa manta. Esses quadradinhos em volta. Vou puxar. Vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda e mais um para cruzar. Puxo. E já faço mais uma florzinha. Pego o meu fio da direita, que é o fio de baixo. Passo por dentro do próximo quadradinho. Coloco um quadradinho no fio da esquerda e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Mais uma florzinha, ó. Vou colocar elas em pézinhas. O fio da direita passa no quadradinho aqui de baixo. Puxo. 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 Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Eu vou continuar repetindo esse mesmo processo e já volto para mostrar a quantidade de voltas que eu fiz para vocês. Vim repetindo todo o processo, fazendo as florzinhas aqui na lateral. Cheguei no final, voltei para finalizar junto com vocês. Já fiz 33 florzinhas. Agora, eu vou fazer a última. No total, vão ser 34. Então, eu vou colocar no meu fio da direita. Eu vou colocar um quadradinho. E vou utilizar mais um para cruzar. Então, passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. O meu nalho já veio para o quadradinho aqui em cima. Como eu quero virar a minha trama para vir preenchendo toda essa fileira, eu vou vir para o meu fio da direita e eu vou colocar dois quadradinhos. Então, um, dois quadradinhos no fio da direita. E vou pegar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Com isso, ó, a minha trama vai mudar de lado. Então, vou pegar o meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo. E vou passar por dentro desse quadradinho aqui da trama que eu já fiz, que é o quadradinho que está aqui na lateral. Vou puxar. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Se formou mais uma florzinha. Fio da direita, passo no quadradinho aqui da lateral. Puxa. Fio da esquerda, recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. E vou continuar repetindo esse processo. O fio da direita, passo no quadradinho de baixo, da trama de baixo. Puxo. O fio da esquerda, recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo de um lado para o outro e puxo. Vou continuar repetindo esse processo. Vou fazer toda a circunferência até chegar aqui na outra ponta. Vim repetindo todo o processo, fazendo aqui a lateral. Cheguei ao final e voltei para fazer junto com vocês. O fio da direita, passo no quadradinho lateral. E agora, a gente vai precisar virar. Então, olha. Veja que aqui, do meu lado esquerdo, eu já tenho uma pedraria. E do meu lado direito, eu não tenho nada. Tá vendo? E eu preciso de quatro quadradinhos para fazer uma florzinha. Então, aqui eu já tenho um, dois. O meu fio da direita, ele não tem nada. Tá vendo? Então, vai ser nele que eu vou colocar um quadradinho. Um quadradinho no fio da direita. E vou pegar um quadradinho para cruzar os meus fios. Passo de um lado para o outro e puxo. Já fiz mais uma florzinha aqui em cima. Olha aqui. E agora, eu vou continuar virando para o meu nailo vir para esse lado. Para preencher aqui em cima da trama. Então, mesma coisa. O mesmo processo. O fio da direita não tem nada. Sempre que eu quiser virar, eu vou adicionar pedrarias no fio do lado contrário que eu quero virar. Como eu quero virar o meu fio para o lado esquerdo, para preencher aqui a minha manta. Então, eu vou vir do lado direito. E eu vou colocar dois quadradinhos. Mas dá porque dois quadradinhos. Porque precisamos de quatro. Aqui eu já tenho um. Com mais dois, três. E agora, o quarto eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui na lateral. E o meu fio, ó, vira para o lado esquerdo. Então, aqui, eu continuo repetindo o processo. O fio de baixo passa por dentro dessa pedraria lateral. Aqui da nossa trama. Passa aqui. O fio que tá em cima, que é o fio da esquerda, recebe um quadradinho. Aqui, cadê a ponta? Tá aqui. Recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui, eu formo mais uma florzinha aqui na lateral. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Voltei. Aqui na lateral, eu fiz três voltas. Uma, duas, três. Tô finalizando aqui a terceira e vim fazer com vocês. Então, vou vir aqui para a ponta do meu nylon. Ó. Como eu já mostrei, aqui do meu lado esquerdo não tem nenhuma pedraria. Então, vai ser nele que eu vou colocar um quadradinho. Eu preciso de quatro quadradinhos para cada florzinha. Aqui, eu tenho um, dois, três, com o que eu coloquei no fio da esquerda. E agora, o quarto, eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Agora, o meu nalho subiu, ó. E tá saindo no quadradinho aqui em cima. Vou pegar a outra parte da minha manta, ó. E agora, a gente vai começar a unir uma parte na outra. Então, eu vou pegar o meu fio da esquerda. Vou colocar um quadradinho. Vou vir aqui, ó. Para um quadradinho desse da lateral aqui da minha manta. Esses aqui da borda, ó. E com o meu fio da esquerda, eu vou passar por dentro de um desses quadradinhos. Passo aqui de um lado para o outro. Passei por dentro de dois. Deixa eu sair. Pronto. Vou puxar. Com isso, ó. A minha florzinha agora, ela tem três quadradinhos. Veja aqui, ó. Um, que é da manta lateral. Dois, é o que a gente colocou no fio da esquerda. Três, é o da manta que a gente já fez. Agora, o quarto, para a gente fechar a florzinha, eu vou cruzar. Passar o fio de um lado para o outro. E vou puxar. Com isso, ó. Vou fazer a minha primeira florzinha. Fechando aqui, ó. A minha bolsa. Tá vendo, ó. Aqui a primeira florzinha. Então, a partir de aqui, o que acontece, ó. O meu fio da direita, que é o fio que tá aí embaixo, passa por dentro desse quadradinho lateral, que é o da manta da lateral que a gente já vinha fazendo. E o meu fio da esquerda passa no segundo quadradinho aqui da nossa manta redonda. Passa de um lado para o outro. E puxa. Ó. Fizemos aqui a nossa primeira florzinha. E agora, aqui na segunda florzinha, ó. Nós temos três quadradinhos. Um, dois, três. Vou pegar os meus fios e vou cruzar o quarto. Então, vou vir pra ponta. Passo um quadradinho, um fio de um lado, para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo aqui, ó. A segunda florzinha. Tá vendo? Emendando aqui a tampa com a lateral. Então, o meu fio que tá aí embaixo, passa por dentro do próximo quadradinho. Aqui na lateral. Puxo. E o fio de cima, passa por dentro do próximo quadradinho. Aqui da nossa trama redonda. Então, passo de um lado para o outro. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. E agora, eu vou cruzar um quadradinho. Passar um fio de um lado para o outro. Vou puxar. E com isso, eu faço mais uma florzinha. Coloquei uma sacolinha aqui dentro da minha bolsa, para ficar no lugar. E coloquei também dentro de uma travessa, para que ela fique assim, em pézinha. E vocês consigam visualizar melhor o fechamento. Então, ó. O que acontece? Meu nalho já saindo dessa pedrinha aqui do meio, do quadradinho aqui do meio. Então, não tem segredo. O fio da direita, passa no quadradinho na lateral aqui embaixo, do lado direito. Deixa eu puxar. E o fio da esquerda, passa no quadradinho da manta. No próximo quadradinho aqui, ó. Da nossa mantinha redonda. Passo de um lado para o outro. E agora, para unir essa lateral, é só pegar um quadradinho e cruzar os fios. Passar de um lado para o outro. E puxar. Quando a gente puxa, ó. A nossa lateral se fecha, tá vendo? Então, fio da direita, sem segredo, passa no quadradinho de baixo. Quadradinho ao lado. Deixa eu levantar o fio. Puxo. O fio da esquerda, que tá aqui em cima, passa no próximo quadradinho da manta. Que é bem aqui na lateral. Então, passo de um lado para o outro. Deixa eu tirar que passou por dois. Pronto. E eu pego um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Ó, quando eu puxo, já se fecha. Deixa eu vir dobrando aqui, ó. Tá vendo? Fio da direita, passa por dentro do quadradinho que está embaixo. O fio da esquerda, passa no próximo quadradinho da manta, aqui em cima. Passa de um lado para o outro. Ó, com isso, a gente fica com três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Como precisamos de quatro quadradinhos para cada florzinha, então, o quarto, ó, a gente vem e cruza os fios. Vamos lá, mais uma vez para entender. O fio está saindo do quadradinho aqui no meio. O fio da direita, que é o fio de baixo, ó, ele já está na direção de baixo, tá vendo? Então, ele passa no próximo quadradinho aqui, ó, da lateral. E o fio da esquerda, que está aqui em cima, ó, ele passa no próximo quadradinho da mantinha aqui de cima, ó. Passa de um lado. Deixa eu ajeitar o fio. Passa de um lado para o outro. E agora, a gente tem, ó, três quadradinhos. Então, eu pego um e cruzo os meus fios. Passa de um lado para o outro. E puxo, ó. Quando eu puxo, já fecho a lateral da minha bolsa. Repetiu o processo. O fio de baixo, passa no quadradinho de baixo, aqui da lateral. Fio de cima, passa no quadradinho da manta de cima. Então, passa aqui de um lado para o outro. E pego um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Já fechei com mais uma florzinha. E assim, eu vou virando a minha bolsa, ó. E vou fechando. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda, passa por dentro do quadradinho da manta. Da manta redonda. E pego um quadradinho para cruzar os fios. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Fechei com mais uma florzinha. Vou repetir o processo. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho de baixo. Fio da esquerda, passa por dentro do quadradinho de cima. Aqui, na nossa tampa redonda. Puxo. E coloco mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo todo o processo. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. E voltei para fazer junto com vocês. Ó. O meu quadradinho está bem aqui no meio. Meu nalho está saindo dele. O meu fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Da manta, da lateral da bolsa. E o quadradinho, no caso o fio, aliás, da minha esquerda. Passa por dentro do quadradinho que fica do lado esquerdo. Que no caso é da nossa manta redonda. Puxo. E eu pego mais um quadradinho para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Eu fecho toda a lateral da bolsa. Agora aqui é só arrematar. Como eu já ensinei para vocês. Trazer o fio aqui para o meio. Esconder o nozinho. E cortar as pontas. Olha como ficou essa primeira parte. Está aqui o fundo. Fizemos quatro voltas. Uma, duas, três, quatro. E está aqui, ó. A frente da nossa bolsa. Cortei um pedaço de nalho bem generoso. Essa medida, você mede o tamanho da alça que você quer. Duplica os fios. Porque a gente precisa que ele tenha duas voltas. E deixa uma sobra para a gente poder finalizar. Vou começar abrindo a ponta do meu nalho. Vou pegar aqui o meu fecho. Esse fechinho, ele abre e fecha. Que é para ter a possibilidade de você trocar a alça. Vou passar uma das pontas do meu nalho por dentro da argolinha do fecho. Agora, eu vou juntar as duas pontinhas do meu nalho. E vou começar a passar os meus quadradinhos. Então, ó. Passei o primeiro. Passo o segundo. Com as duas pontas do nalho bem juntinhas, tá? Ó. Essa parte da alça não tem segredo nenhum. É só manter as duas pontinhas juntas. E vir passando os quadradinhos. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. Se for novo no canal, aproveita para se inscrever. Para não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, ó. Já passei algumas pedrinhas. Vou puxar até o final para vocês verem como fica. Vai ficar assim, ó. Nosso fecho já fica bem firme. E é só continuar repetindo todo esse processo. Juntar a ponta do nalho. E passar o quadradinho. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto para finalizar a alça junto com vocês. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. Ao todo, a minha alça deu 126 quadradinhos. Vou vir para a ponta. Aqui, eu vou abrir o meu nalho. Vou pegar o outro fecho. E vou passar uma das pontas do nalho por dentro da argolinha do fecho. Agora, eu vou dar dois nozinhos. Um. Apertar bem. E agora, o segundo. Dois. Ficaram dois nozinhos bem aqui embaixo. Agora, eu vou pegar uma das pontas do meu nalho. E vou passar por dentro do quadradinho. Passei a primeira. Agora, eu vou passar a segunda ponta. Vou puxar as duas pontas do meu nalho. E agora, vou puxar para esse nozinho se esconder dentro do quadradinho. Então, seguro o quadradinho e puxo o nalho. Ó. O nozinho entrou e se escondeu. Vou vir para a ponta do meu nalho. Vou juntar os fios. E agora, eu vou vir passando esses fios por dentro do quadradinho. Vou subindo eles aqui pela alça. Então, vou passar por dentro desse. Passei por dentro de um. No caso, já é o segundo. Que o primeiro eu escondi o nó. Deixa eu ver essa outra ponta. Aqui, ó. Vou puxando. Puxo. Para reforçar a minha alça. E o nó não soltar. Junto as pontinhas. Vou passar por dentro de mais um quadradinho. Puxo a outra ponta do nalho. Puxo. E vou passar aqui por dentro do último quadradinho. Para cortar o excesso. Então, ajeito. Passo uma ponta. Passar a outra. Vou puxar. E já posso vir e cortar o excesso do meu nalho. Cortei. Com isso, a minha alça vai ficar assim. Para a alça redonda, eu não encontrei aqui em João Pessoa, a argola de madeira ou acrílico. Encontrei esse brinco, ó. Que é uma argola bem grande. E decidi fazer com ela. O processo de aplicação na bolsa é o mesmo. Se você tiver a alça de madeira, então você vai pular essa etapa que eu vou fazer agora. Então, o que acontece? Como essa minha é um brinco, eu decidi colocar um pedacinho de feltro. Vou colar aqui para que essa argola, ó, não fique abrindo quando eu segurar na alça da minha bolsa. Então, vou colocar aqui. Vou pegar a cola quente. Vou passar aqui uma quantidade boa. E vou virar o pedaço de feltro por cima, tendo bastante cuidado para não se queimar. Agora, eu vou passar mais um pouco de cola aqui. E vou virar o pedaço de feltro por cima. Então, com isso, ó, vou dando apertadinhas para a minha cola firmar bem essa abertura da argola. Então, eu venho ajeitando. E posso cortar o excesso do feltro. Se você encontrar a sua argola pronta, você pula esse processo, tá? Levantei um lado da bolsa para que vocês consigam visualizar. Então, ó, vou pegar a minha argola. Vou posicionar aqui na minha bolsa. E eu vou contar dois quadradinhos aqui, ó. Então, são duas florzinhas. Uma, duas. E eu vou utilizar a terceira florzinha. Mesma coisa para o outro lado. Conto duas. Uma, duas. E minha argola vai ficar em cima da terceira florzinha. Agora, eu vou pegar um pedaço de nalho. Vou vir aqui, ó, na terceira florzinha. Primeira, segunda, terceira. E eu vou utilizar esse quadradinho que está em pé aqui, ó. Da terceira florzinha. Então, vou pegar o meu nalho. E vou passar aqui, ó, por dentro apenas desse quadradinho. Agora, eu vou colocar no meu fio. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho. E no fio da direita, eu também coloco um quadradinho. Agora, eu vou utilizar mais um quadradinho para cruzar os meus fios. Então, eu passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar. Quando eu puxo, ó, aqui no final se forma uma florzinha. Venho para a ponta do meu nalho novamente. Aqui, eu coloco um quadradinho no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E utilizo mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Com isso, ó, formo uma segunda florzinha. Agora, eu vou colocar um quadradinho no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E agora, vou posicionar a minha argola no lugar. Presta atenção, ó. Minhas florzinhas, eu comecei a fazer a partir, ó, desse quadradinho. Fiz duas florzinhas. Uma, duas e a terceira tá na metade. Que eu vou fechar ela agora. Então, ó. Veja que ainda na terceira florzinha, eu utilizei o quadradinho do lado esquerdo dela. Agora, eu vou utilizar o quadradinho do lado direito. E a minha alça vai ficar bem no meio dessa florzinha. Então, o quadradinho que eu vou utilizar vai ser esse quadradinho que tá em pézinho aqui, da terceira florzinha. Então, vou pegar o meu fio da esquerda, que é o que tá aqui em cima. E vou passar de baixo para cima, por dentro, apenas desse quadradinho. Então, ó, passo e puxo. Agora, eu já posso dar dois nozinhos aqui na lateral e prender a minha alça. Ó, já prendi um lado da alça, tá vendo? Primeiro nozinho. Segundo nozinho. Pronto. Agora, eu vou pegar o meu nozinho, vou esconder por dentro do quadradinho. Como eu já ensinei. E passo também o fio por dentro de alguns quadradinhos antes de cortar. Vou fazer esse processo e já volto. Finalizei um lado, voltei pra fazer o outro junto com vocês. Aqui na lateral é a mesma coisa. Eu vou deixar duas florzinhas. Uma, duas. E aqui na terceira, ó, que minha argola tá passando bem em cima dela. Eu vou utilizar esse quadradinho lateral. Então, eu vou pegar o meu fio e vou passar por dentro apenas dele. Passo. Vou vir pra ponta do meu nalho. Aqui, eu vou colocar um quadradinho no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E vou utilizar um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Fiz aqui a primeira florzinha. Volto pra ponta do meu fio. Coloco um quadradinho do lado esquerdo. Um quadradinho do lado direito. E utilizo mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Segunda florzinha. A terceira florzinha, eu vou colocar apenas uma pedraria no fio da esquerda. E uma no fio da direita. Vou vir aqui para a minha trama. Como eu já mostrei pra vocês. Aqui na minha trama, eu estou utilizando o quadradinho agora do lado direito da minha argola. Da terceira florzinha. E eu vou utilizar o quadradinho do lado esquerdo. Então, eu vou pegar aqui o meu fio da esquerda. Que está aqui em cima. Vou posicionar a minha argola bem em cima da minha florzinha. Da terceira florzinha. E o fio da esquerda vai passar aqui, ó. Por dentro. Apenas do quadradinho lateral. Vou passar. Ó. E puxar. Agora, eu vou pegar a outra ponta do meu fio. E vou dar dois nozinhos. Um. Dois. Com isso, eu já prendi a outra lateral da minha argola. Vou fazer o mesmo processo. Esconder o nozinho. E cortar o excesso do nalho. E aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa. O mesmo processo. Vou vir aqui, ó. Pra esse quadradinho aqui de baixo. Vou fazer duas florzinhas. Na terceira, eu vou arrematar, ó. Nesse quadradinho aqui da frente. E vai ficar assim, ó. Então, vou fazer mais esse processo. E já volto pra finalizar junto com vocês. Com a bolsa finalizada, você vai ter a opção de utilizar essa alça redonda. Ou, vir aqui pra lateral, ó. E colocar a sua alça removível. Que é a sua alça maior. Coloca uma do lado. E a outra do outro. E vai ficar assim. Alça comprida. E a alça redonda menor. Eu achei lindo esse modelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.